E nesta próxima semana, a partir do dia 4 de abril, começa a campanha de combate à dengue e ao Zika vírus, promovido pelo Ministério da Educação e que envolve escolas do país inteiro. Nós viemos até a Escola Municipal Adelino Bordion conversar com a diretora Claudionice Pereira Belintani sobre essa campanha. Claudionice, essa campanha está na sua segunda etapa e desta vez ela vai envolver, além dos alunos, os pais? Isso. Exatamente. Nós somos convocados pelo Ministério da Educação para que os estudantes se mobilizem no combate ao mosquito transmissor da dengue, tipo um guia e Zika. No primeiro momento, foi uma mobilização dos estudantes em ações mais voltadas para a conscientização dos estudantes a respeito das condições na escola, no bairro. Essa segunda etapa é uma mobilização dos estudantes, familiares, vizinhança, na conscientização e desenvolvimento de ações que possam combater o mosquito transmissor. O que a campanha prega? Como é trabalhado com os alunos e agora pretende-se trabalhar com os pais também? Na verdade, o Ministério convoca os alunos, os educadores para pensar em ações a respeito da população cumprir aquelas orientações, que são as orientações de cuidados mesmo na residência, manter a caixa d'água tampada, limpeza das calhas, evitar os criadouros do mosquito mesmo. É essa a intenção, não deixar que o mosquito se procrie. Então, são ações dessa maneira. E os estudantes vão pensar de que forma essas informações possam chegar à comunidade. É esse o envolvimento. Os estudantes, então, se transformam em agentes, fiscalizadores e multiplicadores de informação, levando para casa e para quem eles conhecerem. Exatamente. Eles vão pensar de que forma isso vai chegar. Então, se é através de seminários, de uma minifeira de ciências, de uma passeata, de apresentações teatrais, envolvendo música, dança. Dessa forma, para que as informações cheguem mais rapidamente e de uma forma mais lúdica, para que a população possa se envolver e cumprir as orientações. E como os pais vão participar? Os próprios estudantes é que vão convidá-los, é que vão envolvê-los nessas atividades. E até quando vai esta segunda etapa da campanha? É de 4 a 9 de abril. Nesse momento é a mobilização dos estudantes, da família, das vizinhanças. Então, nesse momento, toda a comunidade está envolvida. Ok. Muito obrigado pelas informações, Claudio Unice Pelintani. Eu que agradeço e aproveito para convidar toda a comunidade escolar para atender as solicitações dos alunos, participar das atividades, porque é um momento muito delicado, um momento muito importante participar dessa campanha. Com certeza. É um momento muito importante, tendo em vista que inúmeros municípios em nosso país estão enfrentando epidemias de dengue, problemas com o Zika vírus. Então, você, pai de aluno, está convidado. Você também que não é, mas faz parte da nossa comunidade, também está convidado a participar desta campanha. Voltamos aos estúdios.